olá galerinha do youtube estou aqui no roçado pessoal estou aqui no roçado pessoal fazendo esse vídeo aqui pessoal para vocês aí, está certo pessoal chama menino e por cá está assim, vou dar um giro aqui para vocês verem como está chovendo aqui pessoal graças a deus pessoal graças a deus está chovendo bem graças a deus aqui na paraíba pessoal isso aqui no município de queimadas, paraíba aqui pessoal no lutador pessoal isso aqui no lutador viu pessoal chuva graças a deus chovendo bastante a arvourinha está bonita como vocês podem ver, vou dar um giro aqui para vocês verem como está aqui no roçado cremeira de luxo mesmo cremeira de luxo mesmo de verdade pessoal chama menino isso aqui é o roçado de luxo zé coméia da resenha pessoal é devaldo de luna barbosa do canal zé coméia da resenha pessoal e aqui está lindo demais pessoal está lindo de verdade pessoal lindo de verdade mesmo vocês podem ver vou aqui em cima, vou dar uma olhadinha aqui uma parte aqui em cima pessoal vou dar um giro aqui está chovendo bastante pessoal olha pessoal vai longe a roçada tem outra parte plantada aqui em cima pessoal vou dar uma olhadinha aqui feijãozinho aqui está todo bonito pessoal feijão, milho está lindo de verdade pessoal graças a Deus começou a chover aqui na Paraíba está sim chovendo pessoal, chovendo de verdade queimadas a lavoura está muito bonita aqui para baixo a lavoura está muito bonita pessoal está aqui na Paraíba pessoal paraíba viu queimadas paraíba pessoal aqui no município de queimadas lutador pessoal aqui no lutador viu aqui em queimadas paraíba pessoal chama menino olha lá pessoal aqui eu plantei aqui pessoal vou dar uma olhadinha e ver se está nascendo já começou a nascer e estourar pessoal vocês podem ver aqui eu plantei agora há pouco plantei agora há pouco isso aqui viu essa parte aqui ela começou a nascer já chama menino já e obrigado até outro vídeo pessoal até outro vídeo pessoal vocês podem ver aqui eu vou dar um giro para vocês verem quando está aqui a natureza aqui viu o tempo aqui está chovendo pessoal graças a Deus está chovendo bastante olha aí pessoal chama menino olá galerinha do youtube hoje o vídeo aqui pessoal aqui no roçada aqui pessoal fazendo esse pequeno vídeo aqui pessoal para mostrar a vocês aqui ó o feijão vai ser lindo hoje pessoal tudo florado o milho aqui chovendo como vocês podem ver pessoal já está chovendo bastante aqui na Paraíba pessoal na Paraíba está chovendo muito pessoal na Paraíba está chovendo muito muito de verdade pessoal chama seus meninos feijão de macaça mas branquinho de fru ó branquinho de fru mesmo e o milho está por cá bonito pessoal isso aqui pessoal esse roçada aqui pessoal isso aqui é aqui no município de queimada pessoal aqui no lutador pessoal aqui no lutador olha como está o feijão todo florido já está começando a bajajar tem um olha como vocês podem ver ó feijão preto ali ó o milho e está por cá está assim pessoal e está chovendo como vocês podem ver pessoal e está lindo viu pessoal esse aqui é esse roçada aqui no lutador pessoal município de queimadas Paraíba pessoal chama menino como vocês podem ver ó chuva graças a Deus chuva graças a Deus e eu estou por cá fazendo esse vídeo aqui para postar aqui no YouTube para mostrar a vocês aí a toda galerinha aqui do YouTube aí pessoal vai lá no canal do Zé Comer da Resenha se inscreva ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e chama no like pessoal e o feijão está assim é muito lindo pessoal a lavoura ó tudo verdinho uns dias atrás estava seco pessoal aqui começou a chover aqui dia 21 agora de maio pessoal dia 21 de maio pessoal começou a chover agora dia 21 de maio do 5 de 2023 pessoal feijão macaco está o feijão preto está muito bonito também que vocês podem ver pessoal olha aí pessoal vou aqui em cima olhar que o feijãozinho está nascendo aqui eu estou por cá pessoal estou por cá pessoal chama menino olha aí para a galerinha galerinha show de bola do YouTube isso aqui é na Paraíba pessoal paraíba pessoal está chovendo bastante graças a Deus pessoal está chovendo bastante pessoal vocês podem ver ó lavoura aqui muito linda de verdade muito linda de verdade mesmo olha aí pessoal chama menino isso aqui é o roçado de Zé Comer da Resenha bem eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aí pessoal na agricultura vão lá se inscreve no canal ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e chama no like pessoal galerinha primeira de luxo aí do YouTube estou aqui no roçado pessoal fazendo esse pequeno vídeo aqui como vocês podem ver vou olhar para ver se a lavourinha está nascendo ali em cima na outra parte ali em cima eu estou por cá pessoal